de até 300 reais. Oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A pobreza atinge quase um terço dos brasileiros em 2021. O Ministério da Educação muda de posição de novo e volta a fazer cortes de verbas de universidades e institutos federais. O presidente eleito Lula diz que já escolheu 80% do Ministério. Termina a fase de grupos do Mundial do Catar. No grupo H, o Sul que segue na Copa com Portugal ao vencer de virada a equipe de Cristiano Ronaldo. No outro confronto das oitavas, os portugueses vão ter a Suíça pela frente. E na segunda-feira, os sul-coreanos enfrentam o Brasil, que foi a campo com o time reserva e perdeu de camarões. O Jornal Nacional começa agora. A seleção brasileira entrou em campo com o time de reservas e perdeu para camarões. Mesmo assim, o Brasil manteve a primeira posição do Grupo G e vai enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final. A gente começa com a análise da partida de hoje na visão do Galvão Bueno e do Júnior. Boa noite, Renata. Boa noite, William. Boa noite a todo o Brasil. Gostaria de uma boa noite diferente. Até com sorriso, né? Vamos lá com sorriso. Vamos com sorriso, porque o Júnior falou com muita propriedade. Perdeu quando podia. A partir de segunda-feira, a partir de amanhã já começa. Quem perde vai embora. A gente sabe que essa fase de grupo, Galvão, você pode ter um tropeço. Foi um tropeço em função de quê? De hoje ter jogado com o time reserva, um time desentrosado. Mas mesmo assim a gente viu individualmente algumas coisas que podem ser aproveitadas, como o caso do Marquinhos, que jogou grande parte do segundo tempo. O Martinelli, grande partida. Também. Quer dizer, o próprio Rodrigo no primeiro tempo. Eu acho que isso a gente pode tirar. Lógico que ninguém gosta de perder, ainda mais sendo dentro de uma Copa do Mundo. E olha só, as grandes seleções, algumas das favoritas da Copa, que botaram o time em reserva, todas perderam. Só fera. A França perdeu, a Tunísia. A Espanha. A Espanha perdeu do Japão. Portugal perdeu da Coreia. E o Brasil perdeu de Camarões. Então, não dá pra brincar. Mas todos esses continuam, a partir da próxima fase das oitavas de final, sendo seleções favoritas. Não tira o mérito dessas seleções, o que já fizeram, vamos dizer, nos jogos anteriores. Vamos fazer uma coisa? Vamos fechar essa cortina da derrota de hoje? Projetar pra frente? Projetar pra frente. É bom, é bom. Segunda-feira, Brasil e Coreia. Quatro da tarde, horário de Brasília. Confesso que uma coisa me preocupa. O time corando é muito rápido de contra-ataque. É, eu acho que hoje também ficou provado. A jogada que aconteceu no gol é uma jogada que estava já prevista pra ser feita. E com a Coreia, isso vai ser mais acentuado ainda. Eles têm um jogador que é o Son, que joga na Premier League, e nós sabemos a qualidade desse jogador. É lógico que devia estar já no radar da seleção, as possíveis, né? Os possíveis adversários pra próxima fase. E tem uma coisa, né, Galvão? Volta o time titular. Bom, quer dizer, e a gente fica na expectativa ao seguinte. Danilo volta? Alexandro volta? O Neymar tava todo feliz hoje aqui. Eu não sei se vale a pena arriscar o Neymar pela contusão que ele teve. Mas aí tem um departamento médico competente que vai fazer essa avaliação. Eu tenho a sensação que ele fica no banco e entra no sacrifício, se necessário. Porque forçar uma volta dele num jogo contra a Coreia, que o Brasil tem tudo pra vencer, pode tirá-lo da Copa e o jogo, pum, 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 uma outra pancada. Somente numa necessidade muito grande se ele não tiver 100%. Então, é o seguinte. Segunda, quatro da tarde, Brasil e Coreia. É pra ganhar e esperar o resultado de Croácia e Japão nas quartas de final. Vou dizer uma coisa aqui. Que vem a Argentina na semifinal. Que espetáculo fantástico. Um Brasil e Argentina na semifinal. Vamos lá. É, eu acho que tá sendo projetado isso, né? E eu gostaria muito de pegar os irmãos na semifinal. Pega logo, manda eles de volta pra Buenos Aires e vamos lá pra final. Mas precisa ganhar. Segunda-feira, William. Amanhã, pode chegar que o Rio de Janeiro é de casa. Aqui tem informação e emoção. Tamo junto pela Copa. É o primeiro jogo das oitavas de final. Holanda e Estados Unidos. Na sequência, Jornal Hoje. E sobe o som. Tem jogão de música no Caldeirão. Os craques da partida já estão em campo. É fácil reconhecer quem aprende com a rua. É só reparar na inteligência diferenciada do MyLink. Na proteção segura do All Star. Na força das nossas picapes. Na eficiência dos elétricos Chevrolet. E, é claro, na beleza do nosso design. Joga muito. A rua é o nosso campo. E aqui a gente joga junto com você. E aí, bora passar do drag de tudo? A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia. Aprender a cair. E dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. E de novo. Porque somos todos brasileiros. Somos a bet nacional. A bet da tropa. A bet do Vinícius Júnior. A bet dos brasileiros. Era porque não tiveteu. E ofereci a todos os inimigos. E aí, por favor. E aí. E aí. E aí пор o関それは a te samples. E aí. E aí Na tela É domingo no Autoesporte O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que tem 80% do ministério na cabeça Mas que só deve anunciar a equipe depois da diplomação dele Está marcada para o dia 12 de dezembro Logo cedo, ainda no hotel, o presidente eleito recebeu Luciana Santos, presidente do PCdoB Um dos partidos da federação que o elegeu No fim da manhã, Lula visitou o ex-presidente José Sarney e o filho Zequinha Sarney Uma hora de conversa Depois seguiu para o CCBB, a sede da transição E logo na chegada falou com a imprensa Foi a primeira entrevista de Lula desde a cirurgia na garganta, há quase duas semanas Ao lado da deputada eleita Gleisi Hoffmann, Lula disse que ela não será ministra no futuro governo Para seguir no comando do PT O presidente eleito afirmou que anúncio da equipe ministerial só depois da diplomação marcada para o dia 12 de dezembro Não precisa ninguém ficar angustiado, não precisa ninguém ficar nervoso, criando expectativa Porque eu no fundo, no fundo, já tenho 80% do ministério na cabeça Olha, eu vou, a base, a base do meu ministério será a base dos ministérios que eu tinha no meu segundo mandato Então vai ser o mesmo ministério que eu tinha Nós vamos ter ministério da indústria e comércio Vamos ter ministério do desenvolvimento Vamos ter ministério da pesca, vamos ter ministério da mulher, da igualdade racial, dos direitos humanos Tudo o que a gente tinha e mais o ministério dos povos originários Obviamente que o ministério tem autonomia, o ministério tem um monte de coisa Mas quem ganhou as eleições fui eu E eu, obviamente, que quero ter inserção nas decisões políticas e econômicas desse país E eu sei que as pessoas têm que saber que eu ganhei as eleições para governar para o povo mais humilde desse país Essa é a minha missão No segundo mandato, de 2007 a 2010, o governo Lula teve 36 ministérios Atualmente o Brasil tem 23 Lula disse que ainda não decidiu se a nova pasta de povos originários, promessa de campanha do petista Será um ministério ou secretaria especial ligada à presidência Outra promessa de campanha, o aumento do salário mínimo, também foi tema da entrevista Lula reafirmou que o mínimo passará a ter aumento acima da inflação todo ano O presidente eleito também falou da PEC da transição O texto retira o Bolsa Família do teto de gastos Ao todo são 175 bilhões de reais para o programa 105 bilhões já incluídos no orçamento do ano que vem Para bancar uma parcela de 405 reais do benefício 70 bilhões para alcançar 600 reais mensais Além de um adicional de 150 reais por criança de até 6 anos Ao retirar todo o valor do Bolsa Família do teto de gastos Na prática, o futuro governo conseguiria abrir um espaço de 105 bilhões no orçamento Para bancar outros programas Lula defendeu a aprovação desse texto Mas disse que está aberto para negociar O que me interessa é a PEC que nós mandamos Essa PEC já foi conversada com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado Já foi conversada com várias lideranças Até agora não há sinal de que as pessoas querem mudar a PEC Espero que o Congresso Nacional, Câmara e Senado tenham simplesmente sensibilidade E possam votar do jeito que nós queremos Se precisar ter um acordo, nós também sabemos negociar Sobre o convite do presidente Joe Biden para ir aos Estados Unidos Lula respondeu que essa viagem também fica para depois da diplomação Disse que está se recuperando bem da garganta E tem uma consulta para a revisão da cirurgia amanhã O presidente eleito decidiu antecipar a volta a São Paulo De onde pretendia assistir ao menos o segundo tempo da partida entre Brasil e Camarões Lula disse que vai descansar no sábado E planeja voltar a Brasília no domingo Ele não descartou anunciar ao menos um ministério na próxima semana O da defesa Os bombeiros do Paraná encerraram as buscas no deslizamento de terra da BR-376 Eles não encontraram mais vítimas nem veículos soterrados Duas pessoas morreram Doze foram resgatadas ou conseguiram escapar dos carros sem atendimento O trabalho de limpeza e recuperação das pistas continua Ainda não há previsão para liberar o trânsito no local Na Bahia, doze cidades decretaram uma emergência Em Itabuna, o rio está quase nove metros acima do nível normal Uma cratera interrompeu o trânsito na BR-101 entre Itajimirim e Itapebi A chuva também provocou estragos nas cidades históricas de São Félix e de Cachoeira, no Recôncavo Mais de seis mil pessoas estão desalojadas na Bahia Vamos conversar com a Helena Marques, ela traz a previsão do tempo para o fim de semana Helena, boa noite Oi Renata, boa noite para você, para o Bonner E boa noite também para você O fim de semana vai ser quente e com chuva em praticamente todo o país Nesse sábado, só não deve chover do litoral norte da região nordeste até o oeste de Pernambuco No domingo, essa área diminui um pouco Amanhã tem previsão de sol o dia todo em Teresina com 35 graus Em São Luís com 33 e em Fortaleza com 31 graus Salvador ainda tem risco de temporal E continua alta a probabilidade de deslizamento, transbordamento de rio e de inundação em todo o litoral baiano Em grande parte do Espírito Santo, também não dá para descartar alagamentos, inclusive em Vitória No total, são 13 capitais no caminho das tempestades Além de Salvador e de Vitória, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Palmas Também Manaus, Boa Vista, Rio Branco e Porto Velho Além de Campo Grande, Porto Alegre e Curitiba O motivo é uma combinação de sistemas meteorológicos A Zecite, zona de convergência intertropical, favorece a entrada de ventos úmidos do oceano E as instabilidades ganham força quando encontram o calor e a umidade da Amazônia Essa baixa pressão e o Vecam, vórtice ciclônico de altos níveis, transportam as nuvens carregadas até outras partes do Brasil Em Vitória, é onde deve chover mais, 70 milímetros Em Manaus, 60 Em Belo Horizonte, em Salvador e em Porto Alegre, 40 milímetros Já em Florianópolis, as pancadas de chuva enfraquecem nesse sábado Só que voltam a aumentar no domingo Em São Paulo, chuva forte nos dois dias A diferença é que ela vai ser mais isolada amanhã Faz calor de 30 graus no sábado e de 28 no domingo Enquanto em Floripa, esquenta um pouco menos Em Balneário Pissarra, Santa Catarina, sol e 30 graus com chuva a partir da tarde Domingo, o risco de temporal é maior Em Ilha Bela, no litoral paulista, vai dar praia também, com mais chuva no domingo Extremos, no Rio Grande do Norte, é a cidade que tem a melhor condição, com muito mais sol do que chuva No Rio de Janeiro, sábado com até 33 graus Domingo com 34 e segunda-feira, 35 graus Previsão de temporal por aí, Renata e Bonner, na terça-feira Tá bom, bom fim de semana pra você, Eliana O Globo Repórter de hoje mostra uma forma de envelhecer com disposição e independência Você sabe qual é o principal indicativo de saúde dos mais velhos? Não é a idade não Como garantir a autonomia nas tarefas do dia a dia Ginástica para o cérebro e um caldeirão de atividades pro corpo, a mente e a alma Vai, 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 vai E quanto mais cedo começamos a formar o nosso estoque de vitalidade, melhor A importância de reforçar as redes de apoio e de diversão Se libertar dos preconceitos também é um grande passo Venci um medo do julgamento alheio por idade, por tipo físico A rainha da animação de Copacabana tem muito a nos ensinar Hoje, no Globo Repórter O Piauí vai assistir a um Globo Repórter especial em homenagem aos 50 anos da TV Clube A seguir os confrontos de sábado na Copa do Mundo A vitória de virada da Coreia do Sul sobre Portugal tira o Uruguai do Mundial O resultado no placar de cada dia não define quem é o campeão Porque é só mais uma rodada do campeonato mais importante que existe O seu Uma homenagem do Bradesco aos mais de 200 milhões de craques do Brasil Entre nós, você vem primeiro Qual é a boa de hoje? A boa de hoje vai ser a vitória do Brasil E de goleada Nossa camisa 10 com golaço vai arrebentar E o nosso pedido aqui? Eu tava fazendo a aposta ganha É fácil reconhecer quem aprende com a rua É só reparar na inteligência diferenciada do MyLink Na proteção segura do OneStar Na força das nossas picapes Na eficiência dos elétricos Chevrolet E é claro, na beleza do nosso design Joga muito! A rua é o nosso campo E aqui a gente joga junto com você A gente sabe o que é ser brasileiro Querer ser o melhor do mundo Virar notícia Aprender a cair E dar aula de levantar Deu ruim? A gente tenta de novo E de novo Porque somos todos brasileiros Somos a Bete Nacional A Bete da Tropa A Bete do Vinícius Júnior A Bete dos Brasileiros Me trouxe, né? Quantas noites ali balançando e cantando Colo de pai e manhã tem uma coisa diferente, sabe? É muito bom E ainda, quem será o último finalista da competição gospel do Altas Horas? Parabéns pela tua voz e pelo seu talento É depois de Travessia Começam amanhã as oitavas de final da Copa do Mundo E o primeiro jogo é entre a Holanda e os Estados Unidos Num jogo decisivo como esse É fundamental conhecer cada detalhe do adversário Van Gaal disse que o time americano é enérgico Com jogadores fortes fisicamente Já o técnico dos Estados Unidos Greg Berhalter acredita que os holandeses vão ser agressivos Rápidos E vão usar as armas de ataque que tem E uma das peças do setor ofensivo da Holanda Que mais preocupam os Estados Unidos É Cody Gakpo Mas os americanos também possuem um talento lá na frente Que pode fazer a diferença Christian Pulisic Já foi decisivo na fase de grupos aqui no Catar Foi dele o gol da vitória sobre o Irã Que garantiu os Estados Unidos nas oitavas O atacante de 24 anos É o maior artilheiro da história da seleção Com 22 bolas na rede No lance do gol ele acabou lesionando a região do quadril Mas está liberado para a decisão de amanhã Gakpo também já marcou gols nessa edição Três Um em cada jogo da fase de grupos Algo inédito na seleção holandesa em Copas do Mundo Além disso, o atacante de 23 anos Igualou a marca de ninguém menos que Johan Cruyff em mundiais Van Gaal disse que os dois jogadores são criativos Contribuem com assistências e gols Fazem o time vencer E por isso são valiosos Duas estrelas em ascensão Quem brilhar mais amanhã pode ajudar a garantir uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo No outro jogo de amanhã A Argentina vai enfrentar a Austrália Lionel Messi vai aproveitando a quinta e última Copa do Mundo dele Para fazer crescer a lista de recordes pessoais Já igualou o ídolo Maradona com oito gols em mundiais Já se tornou jogador com mais partidas pela seleção em Copas E amanhã contra a Austrália A milésima partida da carreira Em mais esse dia especial A expectativa do capitão argentino É poder contar com um dos mais fiéis escudeiros Ao longo de tantos anos Di Maria é a nova preocupação Em um grupo assombrado por lesões Não adianta procurar Nos 15 minutos de treino abertos à imprensa Di Maria não foi a campo Ele revelou estar sentindo um incômodo muscular O técnico Lionel Scaloni reclamou Do pouco tempo de recuperação Desde o jogo contra a Polônia Apenas dois dias Mas disse ainda ter esperanças De contar com o atacante Ao longo da preparação para a Copa Contusões obrigaram Scaloni a cortar Três jogadores Para o meio campo Rodrigo Depou Lesões e cansaço não podem ser desculpa É preciso sair para o jogo O zagueiro australiano Harry Soltar não deixou por menos Sabemos que surpreendemos muita gente Esperamos surpreender ainda mais O vigor físico é uma das armas da Austrália Para tentar avançar para as quartas de final Pela primeira vez Afinal, atingir marcas históricas Não é privilégio do craque adversário A Coreia do Sul venceu Portugal de virada Tirou o Uruguai da Copa E ainda conquistou o direito de enfrentar o Brasil Nas oitavas de final Com a vaga já garantida Portugal entrou com um time misto em campo E Cristiano Ronaldo Os colegas dele começaram aproveitando bem a oportunidade Passe de Dalô para Ricardo Horta Dois jogadores reservas Portugal 1 a 0 Logo aos 4 minutos No outro jogo da chave A primeira emoção foi aos 17 Pênalti para a Gana Que àquela altura Poderia se classificar até com um empate Cobrança de André Ayu Defesa de Rocher Se os ganeses já lamentavam o erro Piorou 5 minutos depois Quando a Rascaeta aproveitou a rebatida do goleiro E fez 1 a 0 Foi o primeiro gol uruguaio nesta Copa do Mundo Festa no estádio e em todo o Uruguai Porque este resultado naquele momento Classificava o time para as oitavas de final Quase ao mesmo tempo No outro estádio Kim Jong-un Aproveitou a assistência involuntária de Cristiano Ronaldo Fez 1 a 1 para a Coreia do Sul Que ainda precisava de uma virada Para voltar a ter chances de seguir na competição Mas nem deu para comemorar muito Lá veio a Rascaeta de novo O meia comandava o time uruguai Em seu primeiro jogo como titular E dessa vez Ele chutou para fazer 2 a 0 No segundo tempo o Uruguai seguiu criando chances Que mais tarde fariam muita falta No outro jogo o Cristiano Ronaldo Caminhava lentamente Com aquela cara de quem não gosta de um banco de reservas E discutindo com um coreano Que cobrava pressa para o português Deixar o campo Eu mandei ele calar Porque ele não é autoridade nenhuma Não tem que opinar nada Mas não tem que haver polêmica É o calor do jogo Não havia mais o CR7 em campo Mas logo o outro camisa 7 Mudaria a história do jogo E de todo o grupo H Antes Na outra partida Polêmica Darwin Nunes caiu na área A decisão de campo Foi mandar seguir Mas o VAR pediu revisão O árbitro não aceitou a sugestão E irritou o Uruguai inteiro Suárez que já havia levado amarelo Por reclamação no lance Logo iria mudar a expressão para Desespero A temida notícia chegou Virada da Coreia do Sul 45 minutos do segundo tempo Contra-ataque rápido E bola no pé de Son Ryong Min Do camisa 7 O craque do time O passe para Huan Ri Chan Só tirar do goleiro Diogo Costa Apesar de as partidas Terem começado no mesmo horário O fim não foi sincronizado Quando a Coreia do Sul Ganhou aqui No estádio Cidade da Educação Ainda teve que esperar Longos e tensos minutos Para aí sim Comemorar a vaga Foram os seis minutos Mais longos da minha vida Disse Son Ryong Min Com mais um gol O Uruguai avançaria Para as oitavas de final Nos critérios de desempate E quanta coisa aconteceu Nessa batalha dos acréscimos E perdimento do Cavani Os coreanos Só podiam acompanhar de longe Teve pênalti pedido Depois de um lance Entre Cavani e Seidu O chute de Maxi Gomes Que Zig mandou para escanteio Oito minutos de sofrimento Suspense Pressão Até o apito final Muito choro E revolta Do lado uruguaio Cavani derrubou A TV do VAR Na saída do túnel Uma vitória Com eliminação Difícil de assimilar Sem dúvida Hoje nos preparamos Para dar um passo E poder classificar E pagamos caro Muito caro Estamos tristes Porque demos tudo em campo Saímos para buscar a vitória Fizemos dois gols E um resultado Que não dependia da gente E nos deixou fora Disse Arrascaeta Portugal terminou Em primeiro lugar no grupo Mesmo com a derrota E viu no campo O choro genuíno Do craque Son E de tantos sul-coreanos Que gritaram E acreditaram Até o fim Peixinho coletivo Do time Na direção da torcida Agora está decidido É Brasil e Coreia do Sul Nas oitavas de final Que essa imagem No estádio Cidade da Educação Tenha sido O último momento De comemoração Deles Nessa Copa do Mundo Na outra partida De hoje Pelo grupo do Brasil A Suíça Derrotou a Sérvia E passou para as oitavas Em segundo lugar Principalmente Porque partiu Do capitão da Suíça Granit Xhaka Ele e o Shakiri Provocaram os sérvios Na vitória de quatro anos atrás Por 2x1 Na Copa da Rússia Durante a comemoração Dos dois gols Com as mãos Fizeram a águia urbanesa Símbolo da população Muçulmana do Kosovo Terra dos pais deles Povo perseguido Pelos sérvios Após o fim da Iugoslávia No jogo dessa noite O Shakiri Quase abriu o placar No primeiro minuto E rompeu a trégua Em campo Aos 20 minutos Tá Shakiri O pedido dele De silêncio Precedeu O estrondo Inflamada A torcida sérvia A maioria no estádio Empurrou o time Rumo ao empate Tadic para Mitrovic Cabeçada sutil Comemoração Nem tanto Ainda assim Menos raivosa Do que a do segundo gol sérvia Vlauvić Nesse momento A frente no placar Pela primeira vez na noite A sérvia estava ficando Com a segunda vaga Do grupo G Para as oitavas de final Os suíços Jogavam pelo empate Que não demorou a vir Com o embolô No segundo tempo O toque de bola Suíço voltou a funcionar Do Shakiri Para o Vargas Para o Freuler Fazer 3x2 Dali para frente Definitivamente O futebol ficou em segundo plano Os dois times Perderam gols Mas principalmente A compostura Como na confusão Que envolveu Até os jogadores Do banco de reservas Da sérvia Dez cartões amarelos Ao todo na partida O placar Não mudou 3x2 Suíça O embolô Disse que a equipe Está de parabéns Pela mentalidade O segundo tempo Esteve todo Sob controle E a Suíça Teve até a chance De marcar o quarto E o quinto gols A tensão em campo Foi tanta Que os suíços Mal perceberam Uma oportunidade Desperdiçada Com a vitória De Camarões Sobre o Brasil Por 1x0 Eles teriam ficado Em primeiro lugar No grupo G Se fizessem Mais um gol Sobre a Sérvia Acabaram em segundo E vão enfrentar Portugal Nas oitavas de final Para falar a verdade Eu só soube Desse resultado Quando saí do campo A gente queria ganhar Esse jogo Para controlar O nosso próprio destino Conseguimos E agora Vamos saborear Essa vitória E continuar Disse o embolô A seguir Os principais lances De Brasil E Camarões E o que disseram Tite E os jogadores Sobre a derrota Qual receita Te faz campeão Levanta Faz tremer O chão O que nos gruda Une É os 90 Só pode o extra Quem tem penta Ela me passa Tudo bem A gente chegou à conclusão De que não se tratava De uma simples família Mas de uma organização Criminosa Intrafamiliar Dez pessoas Foram denunciadas À justiça O foco te faz vencer desafios Para vencer a caspa A oleosidade A coceira Use Clear Man Com três vezes ação anticaspa Para cabelos limpos O dia todo Encontre o poder Da sua melhor versão Clear Man Tem gente que nasce com talento E outros correm atrás Eu corri atrás Sonho grande Será as grande Quando você tem sonho Quando você tem objetivo Ela tem que estar em primeiro lugar Eu espero que eu possa continuar Fazendo um bom trabalho Eu sempre digo Que eu não faria nada diferente Esse Hexa Ele vem É fácil reconhecer Quem aprende com a rua É só reparar Na inteligência diferenciada Do MyLink Na proteção segura Do OneStar Na força Das nossas picapes Na eficiência Dos elétricos Chevrolet E é claro Na beleza Do nosso design Joga muito A rua é o nosso campo E aqui a gente joga Junto com você A gente sabe O que é ser brasileiro Querer ser o melhor do mundo Virar notícia Aprender a cair E dar aula De levantar Deu ruim A gente tenta de novo E de novo Porque somos todos brasileiros Somos a Bete Nacional A Bete da Tropa A Bete do Vinícius Júnior A Bete dos Brasileiros Pelo filho de Ari Guerra é capaz de tudo Até mesmo Ajudar a mãe dele A moça deve viver Com dificuldade E o que você está querendo fazer? Levar a moça Para morar na sua casa também? Isso não me custa nada Não custa nada fazer isso Hoje Nenhum filho gosta de ver A mãe passando dificuldades Se está nas minhas mãos Fazer alguma coisa Para melhorar a vida dela Por que não? O Ari sabe Travessia O Rei Pelé Segue internado No Hospital Albert Einstein Em São Paulo Ele tem uma infecção respiratória Combatida com antibióticos Segundo o hospital A resposta ao tratamento Tem sido adequada Pelé está em quarto comum E o estado de saúde dele É estável O Rei foi lembrado hoje No estádio em que A seleção brasileira Perdeu para Camarões A ação para o Rei do futebol Tricampeão mundial Alexandro, Danilo e Neymar Deram um tempinho No tratamento das lesões Para acompanhar o jogo O Camisa 10 Até fez umas embaixadinhas Chutou a bola Parece estar se recuperando bem Tite poupou titulares E o Brasil de azul Entrou em campo Com uma equipe de 11 reservas Mas até começou bem Na base da caneta de Anthony Metou a caneta Na cabeçada de Gabriel Martinelli O Martinelli meteu de cabeça Mbemot respondeu Parou em Ederson Espetacular o Ederson Foi a primeira defesa De um goleiro do Brasil Nessa Copa Nos outros dois jogos Alisson não precisou trabalhar Camarões tinha que vencer E marcou forte Cometeu faltas duras Duas perto da área Só que as cobranças Não foram bem feitas Há três anos A seleção Os dois goleiros Mantiveram o 0x0 Do primeiro tempo O terceiro do Brasil No início do segundo tempo Alex Telles Se chocou na área Com o Anguissá Depois de um escanteio Ele sentiu dores No joelho direito E teve que sair Tite precisou improvisar O zagueiro Marquinhos Porque o titular Da posição Alexandro Segue em recuperação De dores no lado esquerdo Do quadril No banco Alex Telles Recebeu o tratamento Com gelo E não escondeu a tristeza O Brasil Pressionou com o Éder Militão Quase Tite mexeu bastante Fez quatro substituições Mas a atuação Não melhorou Quem seguiu bem em campo Foi o goleiro Ederson A quinta troca Foi a entrada de Rafinha Que escapou pela direita E quase que Bruno Guimarães Marcou Vai ficar entalado Na minha garganta Chegou com tudo O Brasil vai fazer o gol O gol saiu sim Pro outro lado Abubacar fez de cabeça Na comemoração O autor do gol Tirou a camisa Como já tinha levado um amarelo Foi expulso Ele até cumprimentou o árbitro Antes de receber o vermelho Dez contra onze A seleção tentou uma pressão final Bruno tem O goleiro pega Duas vezes com Bruno Guimarães Nenhuma delas entrou A sobra pelo meio Olha o gol Perdeu Perdeu Essa é pra dizer Hoje não entra Camarões Um a zero Mesmo eliminados Os adversários Comemoraram muito Foi a primeira vez Na história das copas Que o Brasil Perdeu Para uma seleção africana Apesar da derrota O objetivo principal Foi alcançado É verdade Que com um gostinho amargo Mas o Brasil Terminou a fase de grupos Em primeiro lugar Mas esse resultado Vai deixar lições Até porque a partir de agora Quem perder Volta pra casa Na próxima segunda-feira Já pelas oitavas de final A seleção volta a campo Pela frente A Coreia do Sul Serão dois dias Para curar a ressaca Pela derrota E seguir A caminhada No Catar Vamos ver então O que os brasileiros Disseram Depois do jogo A intenção pra gente Se alertar Que não existe Nenhum rival Fraco aqui Que todos Os rivais Cada jogo Eles estão jogando Alguma coisa E eu acho que fica Essa lição